Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Olha só a aguinha da chuva. Faz uma meia hora que recebemos uma chuva abençoada aqui. Nossa, fazia muitos meses já que não choviu. Uma alegria só, né? Que coisa bem boa. Com a mão toda molhada de chuvinho. Umas rosas vão e as outras vêm, né? Aí agora já tá voltando solzinho, ó. Mas deu uma bela refrescada. Nossa, que coisa boa. Essa lindona aqui tá ficando amarela por baixo, ó. Não sei se é do calor mesmo, né? Muito sol. Essa 11 horas abriu, tava lindíssima. Agora pesou, né? O pesinho da água. Essa aqui sentiu bastante sol. Ela ama sol, mas também se faltar água já era, né? Aqueles cacta ali deram um boom, ó. Meu Deus, como gosta de sol. Aqui já tá ficando girigerão, ó. Esquentou demais, né? Nossa. Ninguém merece tanto calor. Essa vinca aqui, rosa bebê, tá dando show. Coloquei várias plantinhas Essas aqui tudo coloquei na chuva Mas já recolhi, porque amanhã eu vou viajar Aí tem que estar tudo no lugar Senão fica uma bagunça E quando eu volto não sei por onde começar Os coleus também Estão lindos Banho de chuva E ontem da noite eu molhei elas Dei uma mangueirada nelas Chuva é tudo de bom Aqui hoje fiz essa mudança Coloquei esse banco E cada vez que eu quero lavar o chão Eu gosto de jogar o balde d'água Aí as plantas estão no chão Daí sai terra por baixo dos vasos Podem ver, eu recolhi elas a pouco da chuva O Lili então adora Nossa Essa plantinha linda Que a Márcia me deu Olha só o brilho dessa folha nova E aí ela tem às vezes Umas folhas rosadas Outras manchadas Ali tá vindo rosa Desculpa o barulho gente O vizinho tá em obra ali Este calagem também Não para de dar folha novinha Morre uma e já brota outra aqui Esta amaranta linda também resolvi botar aqui dentro Tirei várias folhas queimadas E aí eu fui olhar ali Tem três mudas Coloquei essas pedras Eu sou a louca das pedras Eu capo pedra na rua Quando eu vejo essas diferentes aqui Eu pego todas Aí amanhã nós vamos para a Barra do Ribeiro Conhecer a Selenita Conhecer a Fátima A Sabrina E a gente vai fazer umas trocas A de planta Aí eu já tô separando aqui Já tô de mala pronta Olha a gurias Várias mudinhas pra gente trocar Samambaia também foi pra chuva Aí fiz um chimarrão Tô fazendo um crochê Adoro fazer tapetinho de crochê, né? Pra botar na entrada da casa e na saída Sempre a gente traz um monte de terra pra dentro, né? Tirei o sombrite lá de novo Eu tenho esse trabalho Elas merecem, né? Uma chuvinha Aí eu tiro pra elas tomarem chuva Depois eu vou devolver Essa outra que ganhei da Márcia Também é muito linda É outra cor É um lilás, ó Maravilhoso Essa bonitona vai da flor E aqui tem mais dois botões Essa aqui também adora a cor desse trevo, ó Eu gosto de lilás, né? E rosa Fica feio assim, ó Bagunçado, né? Mas, ai, elas merecem Depois eu coloco ali no lugar Coloquei esse pneu aqui pra cima Com a ajuda do meu gerro Aqui já tem um bichinho Olha ali, ó Lesminha, né? Essas aqui crescem demais A gente não tem nem espaço, né? Pra tanto tamanho de suculento Olha isso Aqui tudo molhadinho, ó Da chuva Que delícia Nasceu ali, ó No meio da No meio do tijolo Ai, elas ficam felizes, né? Com essa chuvinha Nossa A água de Com cloro Não é a mesma coisa O moço ali tá florindo De novo Mas deu bem clarinha agora Essa flor Porque Ela é um neon, né? Laranja neon Bem forte Aqui como tem sombrix Acho que molha menos Mas ontem eu molhei todas elas Estão realizadas Ó Porque elas vão até queimando Aqui Muito só, né, gente? Porque tá sempre limpando Uma amarelando Daí vem outras novas E assim se vão Olha que linda Que elas ficam molhadas, né? Bastante coisa pra fazer Mas com esse calor A gente não se anima Estão crescendo Olha só que linda Morango Eu já colhi dois aqui de novo Essa aqui tá linda Essa aqui tá ficando meio giruru Parece que ela tá se despedindo Tá toda molenga Toda Essa aqui coloquei aqui Olha o rabo de macaco Deu uma queimada também Essa aqui eu fiz muda Separei Olha, já tem o moranguinho De novo, ó Essa débia Dei mais espaço Essa aqui também Eu reparei que tá toda Murcha Essa molenga Vou ter que replantar Essa aqui tá bonita Esse arranjo, né? Olha só, bem colorido E era isso Essas aqui também Coloquei tudo na chuva Deu uma reagida Esse de ônibus Que eu tirei do sol forte Então tá Amanhã estaremos Em Barra do Ribeiro Sendo recebidas Pela Fátima E depois eu vou fazer Um vídeo bem bonito No jardim dela Lá pra mostrar pra vocês Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau